Manu, o que você tá fazendo? Tô abrindo minha nova LOL Hair Vibes. Posso abrir com você? Não, Pedro, você sempre bagunça tudo. Manu, você esqueceu de prender o cabelo. Vem aqui. Tá bom, já tô indo. Uau! Que linda essa LOL, gente. Como será o final dessa história, hein, pessoal? Quer descobrir? É só assistir até o final. E não esquece do like, hein? Nossa, tem mais de 15 surpresas. Uau! Manu, o que você tá fazendo? Tô abrindo minha nova LOL Hair Vibes. Posso abrir com você? Não, Pedro. Você sempre bagunça tudo. Ah, Manu, só um pouquinho. Eu quero ver sua LOL. Bebê, vai brincar com a Tô Long Boys. Papai, o Bebê tá me incomodando. Pedro, deixa a turma em paz. Vou deixar a boneca por último. Nossa, cada coisinha é mais linda. Olha essa roupa. Manu, você esqueceu de prender o cabelo. Vem aqui. Tá bom, já tô indo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que linda essa LOL, gente! Nossa, eu não sabia que tinha menino na Air Vibes! Deixa eu ver se ele é raro. Ué, não tô achando ele. Gente, acho que ele é super raro porque ele não tá no guia! Ah, minha nova LOL é tão bonitinha! Pepe, preciso da sua ajuda! Vem aqui! Tá bom! LOL Boys? Eeeee! Eh? Eee! Eeee! 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 Ah, tem a minha LOL! É só a Manuela! Quem mandou me trolar? Parabéns, Manu! Você sabe mesmo jogar! Obrigada, Pepe! Mas vamos brincar? Olha o seu Loboes! Como será o nome dele? Vamos ver no guia! Ele é Suad! Ele é do Clip Club! E a sua Nanuca, o que é? Deixa eu ver no guia! É a Rhymes! Ela é popular! Mas é bem bonita! Olha que linda que ela é, Pepe! Ela vem com um monte de cabelo pra você trocar! Olha! Olha, tem um montão de penteado bonito! Tem esse... Olha esse! E vamos colocar esse? Ai, eu também achei esse bem bonito! Mas aqui... Que tal entrar atrás da gente colocar esse daqui, ó? Olha, Pepe! Que linda que ficou a minha! E olha o meu! Hum, gatão! Eles são namorados! Parece que eles têm colorido! Gente, eu vou colocar um cabelão nela agora! Ai, olha como que ela ficou bonita! Querido, você gostou? Como é que eu fiquei? Gatona! Ai, obrigada! Pegue-se! Lá, a??? Ai, matou! Caiu peruca! Caiu peruca! Caiu o ócaääää... Deixa ela sem peruca! Ah, deixa eu usar o boné dela na Nu! Sim, daí eu cico com esses daqui! Olha que lindo pessoal Gente, essa é a minha low hair vibe Vocês gostaram? Eu adorei E esse é meu low by série 2 E esse foi nosso videozinho de hoje Espero que tenham gostado Eu adorei E eu adorei o bebê quebrando ovo Tchau, tchau, tchau Low, low, low Tchau, tchau, tchau Low, low, low Tchau Tchau, gente Até o próximo video Tchau 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 Tchau